Eu decidi morar só desde 2020, né, quando eu fui prestar um serviço no município de Canandes Carajás. E quando eu vi a oportunidade que aquele município poderia me oferecer, eu acabei ficando lá na cidade, né, e decidi, a partir desse momento, morar só, né, em 2022 eu retornei para Belém, e aqui tem a casa dos meus pais, mas eu acabei, eu acabei retornando para a cidade, né, das Bangeiras, e continuei morando só. As vantagens de você morar só, né, é que você ganha liberdade, você passa a ter mais responsabilidade, né, essa é a verdade, você cria independência. Eu sempre busquei essa independência, mas nunca tive coragem. Então, quando eu vi a oportunidade, eu aguerrei ela e até hoje eu estou morando sozinho e vejo que isso me trouxe mais responsabilidade como adulto. Morar sozinho tem várias mudanças, né, porque você tem que se adaptar com relação ao dia a dia, em termos de ir para casa, fazer comida, se alimentar, ter responsabilidade como comprar comida, né, então você, como eu falei, né, você acaba tendo responsabilidades mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí